A educação, ela é um campo missionário. A gente tem aquele mapa de países que perseguem o cristianismo, eu acho que muitas universidades tinham que entrar nesse mapa. Estou falando de Brasil, um país onde é receptivo, e dizem, e eu não sei se isso é verdade, mas vocês estão no meio que quando um jovem cristão entra na universidade, 50, 60% parece que perdem a sua fé, tem que entender a força dessa fé. Qual é o antídoto disso? Por exemplo, a Rosalind tem um trabalho de homeschool. Muitos falam assim, eu vou tirar do colégio e eu vou educar em casa, porque eles no colégio são bombardeados. Mas como é que eu vou ser sal e luz também? Eu sou a favor de homeschool, mas como é que a gente equaciona essa questão? Se eu trouxer para cá, para um colégio cristão de princípios que eu acho que tem que ter, eles não vão estar também em colégios que eles não podem professar a sua fé desde pequenininho. Aí vão entrar numa universidade. Se não tem uma universidade com princípios, aquilo que ele não soube enfrentar aqui, vai enfrentar lá. Onde é que a gente começa a fortificar a fé através da educação, seja no homeschool, seja num colégio com princípios, seja no colégio público, que é a grande realidade do Brasil? Como é que a gente muda esse jogo? E eu quero começar pela Rosalind, que tem um trabalho de homeschool. Você entende isso como uma educação melhor? Ou, claro, para o seu contexto de Europa, André, é uma fuga do ensino que está lá. Eu trago para cá, porque se for lá, eu perco a educação das crianças. A Europa, ela começa um pouco antes e depois chega no Brasil as coisas, né? A gente tem escolas hoje infantil com crianças de dois, três anos, onde é obrigatório ter aula de travestimento. Então, as crianças vão... O que é isso? Eles fazem uma aula, tipo assim, meio de arte, onde colocam a roupa de Batman, de Mulher Maravilha, de Homem e de Mulher, e a criança pode escolher e os pais não podem falar, ela não pode. Então, o filho volta para casa vestido de branca de neve, volta para casa com a unha pintada. Nós temos um caso de um menino que brigou porque ele não queria pintar a unha, começaram a falar que ele era homofóbico. Então, os pais cristãos começam a falar, eu não quero meu filho nisso, também pelo trauma. Então, eu creio que a gente tem que estar no mundo, mas a criança, ela não sabe ainda estar no mundo e brigá-la no mundo. Então, a nossa ideia é vamos proteger a criança e formá-la, para que depois, ela tendo uma base bem forte, aí ela possa ir no mundo, possa influenciar o mundo. Então, eu creio muito nisso, mas é algo que eu não sei, espero e oro que não chegue no Brasil, mas é um problema enorme na Europa hoje esse. Porque os pais começam a falar, e se o pai vai lá brigar e falar, eu não quero? Teve caso, acho que vocês leram, na Noruega, de uma menininha de nove anos, o irmãozinho onze, onde eles falaram, não, a gente aprendeu que nasceu homem e mulher. Eles tiraram os filhos por dois anos da família, porque foi a diretora da escola, falou, eles são homofóbicos. Então, tem esse problema e o povo, até quem não é cristão, está começando a buscar um homeschooling, dizendo, eu quero proteger meu filho. Isso não quer dizer que a gente não quer entrar, porque, pelo menos na Itália, você vai fazer os exames na escola do Estado. Eu acho que é meio assim, um pouco no mundo inteiro, você estuda em casa, a gente faz uma coisa que chama parental school, quer dizer, os pais colocam dinheiro junto, e pode ser numa igreja, numa casa, e estudam. E eles vão ter que dar o exame final, todo ano, na escola pública. É ali onde os nossos filhos testemunham, porque eles testemunham um nível de ensino muito mais alto, onde eles falam, a gente nunca viu crianças tão jovens, tão preparadas, porque a gente faz assim uma preparação muito boa, e é o momento onde também pregam o Evangelho.